Fala rapaziada, aqui é o Mosquito do canal Mosquito Pesca Fazer uma pescaria aqui hoje no Cebeira Aí a galera unida Só tem youtuber aqui Éder Alonso Poito Flávio Flávio Borges Pesca, já tá lá na Tibiriçá Vitor Pesca de Lazer Estreando no caiaque hoje Bora, vou estrear já com o Bruto Pessoal, vou ficar do lado dele Que se ele cair eu já tô filmando também Olha lá o Borges O Borges já tá lá na Tibiriçá Se deixarem vai lá pra Proibida Aqui o Tomás do Tupinaré Esse é o cara responsável que me pôs no mundo do caiaque Não consegui sair até hoje Você lembra que você falou que era um caminho sem volta? Eu falei pra você, caminho sem volta Tá escutando né Vitor Motou no caiaque Não sai mais É bom já deixar avisado antes pra depois não achar ruim Aqui o Neto Viola Qual que é o recorde de ser hoje? Hoje o recorde é pegar um de 65 Quebrar a vara E trazer o peixe só na linha Vixe Maria Mas você tá no Cebeira Não tá no Paranaíba não? Se acontecer isso Os caras tudo que tá de carga Vai ter um pulado e andado Boa sorte Aí pessoal Eu pulo viu Tá vendo né A promessa Bora lá pescar Valeu galera Acompanha aí que vai dar Vai dar bom hoje Valeu Acompanha aí que vai dar bom hoje Acompanha aí que vai dar bom hoje Acompanha aí que vai dar bom hoje Primeiro peixinho do dia pessoal Olha Essa não pode faltar hein No cardápio Meu Deus Olha a piranha Ai menino Olha pessoal Só especiaria hoje Essa é a saicanga Olha Olha que peixinho bonito Olha Brau meu amor Sorte a isca Aí pessoal Essa é a saicanga Vou pôr no alicate pra vocês aí Olha aí Que peixinho bonito pessoal Saicanga Olha lá Vai crescer garota Pessoal Só uma dica aí A isca aqui Tá mais saindo peixe Esses dias aí Meia água Tem a brava também Que o pessoal conhece Mas essa aqui Isquinha destroyer Da Iara Nessa corzinha Aí dois arremessos Dois peixes Não saiu tucunaré Mas Tá chamando atenção né Bora lá Ver se a gente pega mais Aí pessoal Na superfície Vem com o pai Vem com o pai Ô garoto Um pequenininho Aí pessoal Olha que coisa linda Aí vamos fazer a soltura Vai pra vida garoto Aê garoto Ó soltando Olha rapaz Tamanho da traíra Pessoal Olha isso Aí pessoal Soltar a bichinha Olha aí pessoal Ó Flávio Ei Flávio Nois Bora começar os trabalhos Bora Até agora só foi aquecimento Né Aquecimento Aí pessoal Tá um dia ruim hoje Ventando Uma água gelada Difícil É um tucunaré É bom aí Mas vamos tentar pessoal Desistir não Nossa senhora Nossa Que baita de traíra Aí pessoal Tamanho dessa traíra Vamos soltar a bichinha Ai garota Pegou Pegou não Não pegue Mas tu com essa caixa térmica Aqui cara Tá pegando vento Aí ó Pegou não Olha o tamanho Olha pessoal Olha o tamanho dessa traíra Embaixo do caiaque Embaixo do caiaque Olha o tamanho Nossa Nossa Que traíra Mostra Aí pessoal Vamos soltar a bichinha Olha Olha o longo Ih como a mordeu Eita peste Eita lasqueira Esse é bom pessoal Ah escapou Era um baita Duntucunaré Doido Pessoal Ó Eu falo Que quem estreia No caiaque Tem sorte O que aconteceu O que aconteceu Aí Victor Azulinho Azulinho Ó Mostra aqui Olha pessoal Que azul lindo Cara Olha aí pessoal O Victor estreia No caiaque hoje Pegou um azulzinho Coisa linda Azulinho cara Ó Aí galera Azulinho Vai pra vida Porque esse aqui merece Esse aqui vai ficar Grande demais ainda Vai dar muito Deixa eu tirar uma foto Assim Se eu olhando pra ele Vai dar muito Alegria Pra outros pescadores Aí E é desse jeito aí Vai pra vida Bucitão É nóis É agora hein galera Ó Vai com Deus Meu filho Vai com Deus Azulinho Uh Top demais Aí rapaziada Mostra aqui Borges Aí ó É picanha Picanha Ó o mocinho Aí neto Bora Toma isso É rapaz O negócio tá diferenciado hoje Foi né É pra você ver aí É pra você ver aí Pega o seu Musque Pega pra que pegar Vai ficar sem Aí galera Ó Churrasqueirinha Picanha Quando nós comemos carne Na pescaria Quando foi Quando rapaz Rapaz Aí pôs Pôs Tu não dormiu ainda Mas daqui a pouco Começa Ô Vitor E aí Opa Tamo aí né Top aí pessoal Paramos pra almoçar Aqui ó Os caiaques Tá aqui ó Pensa no lugar top Aí Almoçar Descansar Que a tarde Ele vai Render os Tico na areia aí Acompanha aí galera Tá bom Adeus Eita porra Bateu Ai pegou E é bom Demorou Mas veio Amarelo bonito Azul Azul Azulzinho Olha Que coisa linda Vai rapaziada Vamos fazer a soltura Do Do bichinho Vai Valeu Valeu Garoto Corre Bonito Olha Pessoal Olha O tamanho Dessa Raia Vamos ver Se ela Ferrou A vara Olha 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 O tamanho Olha Pessoal O que que é O que que é Pessoal Veio Vamos ver O que que é Parece que é traíra Não Tô com o naré Pessoal Tô com o naré Aí eu vi ele batendo Aí ó Tô com o naré Aqui ó Que tem mais aí Nossa Falei que tinha mais aí ó Eles me viram E tu com o narézinho bonito Vou soltar Você que seus irmãos tá ali Aí Vai garoto Aí Foi bonito Aí pessoal Mais um Tá um cardominho aí Pessoal Vamos ver se eu afasto Daqui Você deseja Aí pessoal Aqui tô com o narézinho Bonito Vai Vai pra vida Foi bonito Tô com o naré Bom Aê garoto Tô com o naré bonito Vem pro pai Outro azulzinho Aí pessoal Vamos fazer a soltura Do bichinho Ó Vai garoto Peguei Eita Isso é bom Nossa cara Nossa que azul lindo Cara É ó Olha Tá na mão Tá na mão Garoto Aí rapaziada O azulzinho do dia Ufa Cara Ele passou na árvore Que eu te falei Eu senti o líder Roçar Tá cara Tá Quer filmar ou foto? Foto Tá no selfie Aqui Tá no selfie? Vem aqui Vem aqui Vem lá Virei Eita Sei lá Que que vem aqui Tá muito parado Ah eu tô com o naré Tô com o naré Vem com a alga Ah bichinho caí ardido Calma rapaz Ó Aí rapaziada Achamos um meião aqui ó No meio da lagoa Vamos pra beirada Não bateu Aí Com o narézinho bonito Aí Vitor Olha lá O Vitor pegou um também Vai ser bom hein Vitor Olha lá pessoal Olha Hã Piranha Piranha Olha o tamanho da piranha Piranha no gigue Piranha no gigue hein Aí pessoal Peguei um aqui ó Traíra Tá muito quieta Ô Tô com o naré rapaz Aí pessoal Tô com o narézinho Aí pessoal Que bonitinho Ó Que amarelo top Vai pra vida Vai Vai Ô garoto Aí rapaziada A gente vai finalizar Marrondi aqui ó Pescaria Tuponareia de caiaque Nosso amigo Vitor Do canal Vitor Pesca e Lazer Pessoal Todo pessoal Que participou aqui Da pescaria hoje Que tem Canal no Youtube Eu vou deixar o link Na descrição Aí Vamos finalizar o dia Os meninos tá lá atrás O Borges O Tomás do Tupinaré E o Vitor ali Bora Vitor Bora Estreante no caiaque Hoje já pegou Sai um azulinho hoje Tá bom né É tá ótimo Pegou um azulzinho bonito Eu vou mostrar aí pra vocês Valeu galera Valeu Tudo junto Bora Até a próxima Valeu Ó o Vitor remando Se não tem as manhas Não entra não É melhor o piau Não é não É melhor o piau Rapaz no piau Dá mesmo trabalho Cansa menos Só na rodadinha Sentadinho Guarda solzinho Guarda solzinho Mas foi bom Mas eu gostei Top Bora Bora E aí Vitor E aí galera